Vamos ver um momento muito importante que aconteceu, foram as reuniões do Orçamento Participativo que aconteceram aqui na cidade na semana passada. Vamos acompanhar. As plenárias regionais do Orçamento Participativo continuam e nesta semana foi contemplada a região sul. Na segunda-feira, o encontro ocorreu no Centro Comunitário do Jardim São Paulo. Eu acho que é importante, né? Estou vendo aí o municipal, está vindo até os bairros e para ter essa ciência. Está vendo de perto todas as semanas que vêm acontecendo aqui no Jardim São Paulo. Já na terça-feira, a reunião foi realizada no Centro Cultural Sebastião da Silva Bueno, no Parque 1º de Maio. É importante porque através dessas reuniões a gente consegue passar para eles o que está acontecendo nos bairros. Porque eu também sei que eles também têm uma certa dificuldade, porque as casas são grandes e cada dia crescem mais. E com essas reuniões a gente consegue passar um pouquinho do que está precisando dentro dos bairros. E temos que nos reunir, participar, para entender melhor as necessidades e ajudar também a administrar, né? Porque se a gente não participa, a gente não sabe o que está acontecendo. As plenárias seguem até o dia 28 de junho, sempre às segundas e terças-feiras, às 19h. Confira a agenda completa e participe. A agenda completa você vai encontrar aí no site da Prefeitura, no Facebook também. É muito importante que você participe. O orçamento é feito por você também. A Prefeitura está aqui para ouvir o cidadão. Para ouvir o senhor e a senhora. Participar, participar do orçamento é muito, 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 muito importante. E é isso, né, Maria? A Prefeitura chamando a população para participar junto, né? É muito importante todos participarem desse orçamento. A Prefeitura é muito importante.